Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Sérgio Carvalho Luciano. Gostaria de dizer que é uma honra falar com os leitores dos arquivos brasileiros de cardiologia. Essa pesquisa nasceu dentro do nosso laboratório de hemodinâmica, observando-se a escassez de informações no nosso país a respeito da qualidade da indicação das coronariografias. As perguntas eram, as nossas indicações estão corretas? Como está a nossa estatística em relação aos outros centros? Nosso objetivo era responder essas questões, explorando as diferenças entre um hospital terciário cardiológico e um hospital terciário geral. Foram incluídas 737 coronariografias consecutivas, com exceção dos casos de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. As indicações foram classificadas em apropriadas, ocasionalmente apropriadas e raramente apropriadas, de acordo com os critérios do guideline de 2012, da American Heart, American College, para uso apropriado do cateterismo cardíaco diagnóstico. Do total de 737 coronariografias analisadas, 77% foram realizadas no hospital cardiológico, 64% em pacientes do sexo masculino e a média de idade foi 61,6 anos. Observamos que 81% dos casos tiveram sua indicação apropriada de acordo com a diretriz e apenas 4% raramente apropriados. A principal mensagem do trabalho é, a maioria das coronariografias classificadas como raramente apropriadas foi assim classificada pela não realização de uma prova funcional prévia. O uso da estratificação não invasiva nos pacientes estáveis promoveria a reclassificação desses casos, aprimorando o uso da coronariografia. Sumariamente, o trabalho nos mostra que a aplicação da diretriz impacta positivamente na qualidade da assistência e deixa claro que por vezes nós falhamos ao não indicar a estratificação não invasiva. Uma análise mais ampla do cenário nacional nos dará informações para aprimorar nossas indicações e aplicar nossos recursos financeiros de forma mais eficiente e inteligente. Obrigado!